Gente, que lugar é esse? Gente, que lugar é outro? Parece uma estação, uma estação de metrô! Gente, cadê o metrô? Gente, só tem as pessoas, mas o metrô não tá aqui! Olha o menino, olha o menino vindo, gente! Será que tem alguma coisa nesse lugar todo escuro? Gente, deve que eu tenha uma lanterna! Olha, menino, sai daí! Cuidado com o trem! Gente, eu acho que eu vou andando pra ver se tem alguma coisa! Será que vai ter? Eu não sei, deixa eu olhar pra trás, não tá vindo nada! Como será que o trem vai vir? Tá bom, gente, vamos continuar andando nesse escuro! Que medo! Ó, gente, eu tô com muito medo! Tomara que o trem não venha, gente! Ó, tô indo! Nossa, não acaba nunca! Uma luz! Ah, o trem! O trem, gente! O trem tá vindo! Não, trem! Fica longe! Ai, gente, só tem nenhuma boca! O trem vai me engolir, gente! Não! Tá bom, gente! Vamos lá de novo! Gente, eu consegui sair da boca do trem! Tá bom, vamos lá de novo! Será que ele tá ali? Gente, ele não tá aqui de novo! Tá bom! Eu vou sair andando no escuro de novo, gente! Pra procurar esse trem! Mas dessa vez eu vou por esse lado aqui! Porque pelo outro é o lado que o trem vem! Então ele não vai me ver dessa vez, gente! Vamos por aqui, ó! Tá muito escuro! Gente, será que tem algum monstro aqui? Eu não sei, gente! Tomara que não! Ó, vamos continuar andando! É muito longe! Gente, eu acho que eu vi uma luz! Será que eu vi uma luz? Eu não sei! Parece que eu vi uma luz bem ali, ó! Na parede! Mas foi uma luz muito fraca! Ó, vamos continuar andando! Ó, quem não tá vindo lá? Nem aqui, gente! Nem aqui! Onde será que tá esse trem, gente? Aonde será, gente? Vamos continuar andando! Ó, por aqui! Ó! O que foi isso? Que susto, gente! Que susto! Eu achei que eu tinha visto alguma coisa! Tá bom! Gente, não acaba nunca! Eu acho que esse trem é infinito! Ó, gente! Não tá vindo trem aqui! E nem lá! Eu acho que a gente vai encontrar esse trem, hein! Não sei! Ó, vamos continuar andando! Ué, gente! Ué, gente! Eu não sei onde tá esse trem! E eu não sei aonde que esse túnel vai levar a gente também, não! Vamos continuar andando! Gente, não chega nunca! Ó! Não! Ainda não! Ué! Ah! Que susto! Ai! Cuidado! Eu vou subir! Gente! Eu tô dentro do trem! Gente! Olha só! Tem um olho! Será que dá pra ficar em pé no trem? Ah! Gente! Eu desci do trem! Cadê o trem, gente? Será que eu tô no lugar certo? Acho que sim! Gente! O trem foi embora! Ah, não! Vamos esperar ele de novo! Gente! Olha o trem! Ele tá vindo, gente! O trem com a boca gigante! Olha o tamanho dessa boca! Que medo! Gente! Vamos entrar no trem! Vem, gente! Para! Entrei, gente! Entrei! Pronto, gente! Menino! Comendado! Gente, o menino ficou pra trás! Olha, gente! Vamos ver onde que esse trem vai levar a gente! Eu queria ter sentado lá na frente! Mas não deu! Olha! Ele tá virando! Gente! Pra onde será que esse trem vai levar a gente? Vamos ver! Ó! Ele tá virando! Será que ele vai parar lá na estação de novo? Eu não sei! Ó! Ele tá indo! Mais rápido o trem! Gente! Tem uns olhos! Parece olhos isso daqui! Não parece? Eu não sei o que é isso, não! Ó! Vamos ver onde que ele vai levar! Ah! Gente! Eu não tô vendo nada! Ó! Eu queria andar no trem! Mas não tem como, gente! Ó! Tá chegando! Tá chegando! Ele chegou na nova estação, gente! Olha só a gente que tem aqui! Vem, gente! Olha! Ai! Agora eu consigo andar, gente! Vamos! Ai! Não tem como ir lá na frente! Tá bom! Eu vou sentar em outro lugar agora! Gente! Eu tô ensaiando? Ah, não! Não está não, gente! Tá bom! Vamos ficar bem... Bem... Gente! Eu acho que eu vou em pé! Será que tem como? Ah! Outro está andando! Outro está andando, gente! Está andando! Ah! O que é isso? Não! Cai no buraco! Gente! Tô aqui de novo! Mas dessa vez eu não quero ir de trem, viu? Eu quero ir por outro lugar! Deixa eu ver se ele tá ali! Pera, gente! Ó! Deixa eu vir! Gente! Ele não tá aqui! Eu quero ir embora desse lugar! Ali tá escrito saída, gente! Eu vou embora! Vou embora! Vamos subir aqui a escada! Olha! É a rua, gente! Vamos! Vamos ir andando, gente! Até essa nossa casa! Vamos ir andando! Gente! Eu não aguento mais andar, viu? Eu não chego em nenhum lugar! Olha, gente! A gente tá em outra estrelha agora! Onde será que estamos dessa vez? Vamos ver, gente! Vamos... Vamos continuar andando! O que será, gente? Por que tá todo mundo indo lá pra frente? Olha aquela menina lá em cima! Oh! Eu quero subir lá em cima também, gente! Tá bom! Vamos continuar andando! Oh! Gente! Tô vendo uma coisa! O que é aquilo? Gente! Eu acho que eu lembro desse lugar! É onde o Tenzinho Thomas fica! Eu não volto aí pra casa! Ah, não, gente! Ah, não! Olha ele ali! Olha! Gente! Mas eu acho que ele tá parado! Eu acho que ele não faz nada, gente! Eu acho que... Ai! Tenzinho! Ai, gente! O Tenzinho me pegou! Ah, não, gente! De novo esse Tenzinho! Vamos lá de novo! Ó! Vamos abrir aqui! Pronto! Cadê ele? Ó, gente! Acho que ele tá lá na frente preso! Vamos lá, gente! Vamos lá! Olha! Mas eu acho que ele tá preso na parede! Eu acho que ele não consegue sair de lá, gente! Eu acho! Não sei, gente! Tá bom! Vamos lá ver ele bem de pertinho de novo! Tenzinho! Sai daí na parede! Ai! Ele pegou outra pessoa! Olha, gente! Eu vou empurrar o Tenzinho! Ai! Não! Tá bom, gente! Vamos mais uma vez! Olha! Tão construindo uma escada pra poder subir no Tenzinho! Ó! Como eu só construí uma escada? Olha, gente! Será que como subir em cima do Tenzinho? Ó! Com essa escada? Vai, menino! Faz a escada de novo! Gente! Ué, gente! E agora o Tenzinho está preso pra sempre aí! Qual que a gente vai voltar pra casa? Ué! Vai, menino! Constraem! Constraem, menino! Vai! Olha, gente! Eu vou seguir ele! Vai que ele sai mais de uma saída! Ó! Tem uma escada! Ah! Não dá pra subir! Ó, gente! Deixa eu ver! Não tem como! E o Tenzinho está ali, gente! Sozinho! Ó! Aqui! O que tem aqui? Não tem nada! Olha! Uma escada! Aqui, gente! Fizeram uma escada! Mas não tem nada aqui! Eu vou derrubar a escada! Pronto! Derrubei! Gente! Eu quero a saída! Menino! Não fica aí, não! Menino! Olha, gente! Eu queria subir em cima do Tenzinho! Gente! Eu estou em cima do Tenzinho! Ai! Gente! Eu acho que eu vou ficar com o Tenzinho pra sempre! Gente! Ele sumiu! Ah! Eu estou aqui, gente! Olha! Ah! Ele caiu! O Tenzinho! Ah! Acordou! Vai, gente! Corre! Corre! Está vindo, gente! Corre! Ah, gente! Corre do Tenzinho! Não, Tenzinho! Eu quero embora! Eu não quero ficar com você, não! 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 Ai! 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 Amém.